Música Francisco Rodrigo de Paulo Posso chamar de seu Chico? Pode Seu Chico nasceu onde? Aqui mesmo, em São José mesmo E que lugar de São José? Aqui no Buqueria do Rio Ali o senhor nasceu, era Roça ou era... Roça Era Roça, né? Então, isso que o senhor vai mostrar pra gente hoje Como é que é o nome dessa peça? É, Tipiti E como é que você aprendeu a fazer o Tipiti? Aprendei com um homem lá, um velho, que ensinou a gente a fazer exame Porque a gente fazia farinha de mandioca E não tinha quem fazia o Tipiti E antes do Tipiti, como é que vocês faziam farinha de mandioca? Então, sempre eu lembro, era no Tipiti mesmo Sempre era no Tipiti? Era Só que fazer ninguém sabia Ah, comprava de outro Comprava Tá certo E o Tipiti sempre foi desse tamanho ou tem outro tamanho? Não, ele é grande, ele cabe numa lata de massa Como é que usa isso aí? Explica um pouquinho pra gente Isso aqui é usado na prensa Aí ele enche de massa E põe numa prensa E é apertado assim, ó Até que ele fica bem pequenininho, né? Saindo tudo a água pelo fundo Que é feito a tipioca Que é que o caldo é tirado da tipioca Que aí pega o Tipiti e bate ele no chão, né? Na peneira Tirando a massa E depois corra a massa E torra fazendo a farinha de mandioca Explica pro pessoal que não sabe o que é essa massa Como que preparava a massa? A massa é arrancada da mandioca Rapa ela E depois rala Numa roda Fazendo a quantidade de massa que a pessoa quer Que aí a massa vai pro Tipiti Aperta pra sair o caldo E a tipioca Que a tipioca fica na água Depois que seca Usando a massa que tá aqui dentro Pra torrar Que é a farinha de mandioca Que hoje é conhecida como farinha de mandioca E a tipioca que o senhor falou, como que faz? A tipioca é tirada Do caldo da farinha de mandioca Da caldo tirada do Temiti aqui, né? Que é feito Essa tipioca Que a turma chama de polvilho O polvilho doce Seria o polvilho normal E o azedo Deixa ele azedar E como é que faz pra fazer o polvilho doce E o azedo? Pra ele ficar aquele pozinho? Você tira ele e põe pra secar Aí ele seca Aí você corra Fica aquele pozinho Seca onde? Seca no sol mesmo Não vazia Seca ele no pano E demora quanto tempo pra secar mais ou menos? Um dia, dois dias seca Um dia, dois dias? É E se for o polvilho azedo Que é feito aí Que ele põe Ele põe pra azedar No próprio Caldo do Zamp Pra depois Acho que uns oito dias Aí tira E tá azedo o polvilho Tá, então o polvilho doce Ele já dá pra secar direto Secar direto E o azedo tem que azedar ele E dura uns sete, oito dias pra azedar Aí seca igual o outro Seca igual o outro Tá certo Aí chama o polvilho azedo Seu Chico Faz de conta que o senhor É a pessoa que Com quem o senhor aprendeu E eu sou o Chico que tá querendo aprender a fazer o tipiti É Então me ensina a fazer o tipiti Desde o bambu Como é que escolhe o bambu Então é escolhido Um bambu que Que ele possa Estando verde também é melhor Porque senão ele quebra Não muito na hora de pensar E ele sendo verde Ele é melhor E o bambu pode ser qualquer qualidade de bambu? Não, é bambu É tacuaruçu que chama Tacuaruçu Como é que o senhor diferencia o tacuaruçu dos outros bambus? Como é que é? É um bambu mais grosso Dá o gomo mais grande Esse que tá aqui embaixo? Não Esse que tá aqui Esse que tá aqui Esse aí é tacuaruçu Esse aqui é Ele é parede bem grossa, né? É, e a parede é grossa Pode andar bastante Só que andar vem de um metro, um metro e meio O gomo dele? É, de comprimento Tá Esse aí tinha quanto do gomo dele? Você lembra? Esse aqui é uns 80, 90, né? Tá Então era curto esse, né? Era curto Tá, daí o senhor pega então O senhor corta o pedaço Que o senhor vai usar da... Tacuaruçuçu e aí só tira... Tira como é? Ah, lá, lá, lá Vou mostrar aí, ó Esse aqui é o... É uma sacuara inteira que daria fazer um... Um tapete Usando essa parte toda Até lá Aí Corta e racha ela Então tá bom Então mostra o rachado já Esse aqui? É Esse aqui é o rachado É, tira das talas, né? Como é que o senhor chama cada pedacinho desse? Tala Tala, né? Você trata de tala? É Tá certo Agora o senhor pode mostrar pra gente então É... Como é que o senhor faz um pouquinho do... Do tipiti? Então Eu vou contar como é que ele é feito, né? Isso O tapete Ele é começado Pelo fundo Põe cinco da quara É... Pra cá Cinco pra lá Cinco aqui e aqui Ele fica cruzado, sabe? E esse aqui Seria o fundo, sabe? É começado igual a peneira Isso No chão, assim No chão É Aí fica quadrado, né? Uhum No meio do quadrado aqui Uhum Que aí você vai fazer o canto Tá Os cantos, né? Ficando no meio Os cantos Aí Você suspende Pelo canto E depois Você Trança ele Pra que ele fique Quadrinho, assim, ó Aí Esse cantinho aqui É feito no meio Daquele pano Este, 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 este Se o senhor observar Aqui tem Três Tacóra pra cá Que o meio É isso aqui, ó Tem três pra cá Três pra lá Três pra cá Três pra lá Três pra cá E três pra lá Então eu teço Até ele chegar Que se fosse fazer um Debiti grande Se fosse, né? É Fazer um Debiti com todas Os bambus, né? Aí precisava ter a tala mais comprida Mais comprida Então eu usava Fazer de quanto Que isso aqui Seria um Debiti Esse aqui, ó Eu fazia aqui no meio Que eu ia fazer De quanto Que eu ia virar Ah, isso é pra fazer aqui, né? Pra subir É Aqui, ó Ah, tá Aqui e aqui Quer ver, ó Seria o fundo dele Já de acordo Que ele vai sair Pra virar a carreira Tá vendo, ó Uhum Ó aqui pra você ver Certinho E depois Fazendo o canto Já pega Um punhado Assim Um punhado Assim, ó E conta aqui Quatro, né? Aí você passa aqui, ó Todo com quatro Tá vendo, ó? Olha Eu vou fazer a volta Aí, ó Quatro Aí eu De jeito que eu pego aqui Eu vou passando ele A volta Aqui as carreiras Que nem aqui Carreira, né? Você pode fazer Quanto quiser De cinco Seis Aqui eu tô fazendo De quatro A volta A ideirinha Aí as que estavam Fora Fica tudo pra dentro Uhum E as que estavam Dentro Passa tudo pra fora Aí isso aqui Dá pra arrematar Dá pra arrematar já? Dá Então vamos ver como é A gente escolhe Umas duas Sacoras Mais grande aqui, né? Maior E puxa E puxa Aqui, ó Assim Dá uma enrolada nela Isso Dá uma enrolada nela Pegando Outras duas Aqui, ó Aqui dá pra dividir Em quatro partes Então o senhor divide a zoia Quatro partes É E faz quatro Amarra Quatro amarras Aí a gente puxa Aí Pra ficar bem amarrado Né? Assim E quando a gente usa fazer A gente vai com ele molhado Que é pra não quebrar Chico um pouquinho E não machuca a mão não, seu Chico? Não Porque não machuca nada Tem que fazer força, né? É Pra puxar um pouquinho, né? Pra que ele fique Firme Fica firme Fica firme E fica com a boca pequena, né? Aí Essa aqui já Formato Doce Betia Esse aí já dá pra usar, já? Já Cabe quantas mandioca aí dentro? Quantos quilos? Esse No grande Não, nesse aí Esse pequeno Uns três, quatro quilos, né? Um quilo se caber Um quilo? Ô louco Se caber dois quilos máximo Porque ela ralada Ela ocupa mais espaço, né? Não Ela com água, né? Mas O grande Dá pra fazer de quinze a vinte Quilo Quinze a vinte quilo É Aí precisava da prensa mesmo, né? Isso Na prensa mesmo Seu Chico, o senhor morou Quanto tempo na roça? Dezoito Por que que saiu da roça? Nós viemos pra cidade, né? Mas por que? A roça tinha parado Nós já Vemos trabalhar na cidade Aí viemos pra cidade Você veio trabalhar do que? Na cidade Eu trabalhei na GM Trabalhei vinte e quatro anos E o senhor não sente saudade da roça, não? Há um pouco, não vejo Eu tenho chácara Que tá na roça Ah, você tem chácara O senhor mora onde hoje? Na Vila Paiva Vila Paiva É O senhor tem que idade? Sessenta e dois O senhor lembra a data do nascimento, qual é? Seio do mundo e cinquenta e dois Hoje o senhor faz o quê? Eu sou aposentado, faz vinte anos E o senhor lembra a data do nascimento, qual é?